Aqui ó, você pode, aqui a gente tá usando o lemon pepper, ah Edu, eu não tenho lemon pepper, não faz mal, você pode fazer só com sal, fica bom, e pode colocar o limão também, depois que não tem problema. Aí, na chapa, com ela quente, tá quente aí? Tá quente. Aí a gente vai, deixa eu fazer direito, se não, vou fazer uma sujeirada aqui. Aí a gente pega e coloca com a gordura voltada aqui ó, pra vocês verem ó. E a gente deixa aqui, simples assim, muito fácil de fazer, né? Então eu vou colocar aqui três colheres de sopa de óleo, direto aqui. Aí nós vamos fritar um alho, a gente usou a cebola ali na farofa, aqui a gente usa o alho pra variar. Aí o pessoal vai perguntar, Renato, a pancheta, feito dessa forma, só na chapa, pode ser feita na panela também? Outra coisa, quando passar em todos os lados, ela vai tá pronta ou é melhor cortar e dar mais uma passadinha? Dá pra, nesse ponto aqui, finalizar ela no forno, vai uns 25 minutos. Dá pra cortar ela depois que a gente dourar de todos os lados e depois voltar, que fica muito legal. É bom, vamos mostrar assim. E também dá pra finalizar no molho, se quiser, dá pra fazer de todos os jeitos. Cada um fica de uma maneira diferente, mas ficam todos bons. Vamos fazer, qual vocês, eu acho que, vamos fazer na chapa, Dennis? Ah, na chapa fica legal, né? O Dennis tá falando, qual que é o jeito que fica mais rápido, ele falou aqui. Eu perguntei, Dennis, que jeito eu faço ele? O jeito que fica mais rápido, Edu. E deve ser o Boca Nervosa que tá do lado dele, tá lá, encerrando ele lá do lado. Inclusive, Marcinho Boca Nervosa, nosso mascote, tem levado cantadas nas redes sociais. Só se for o seu mascote, como assim, meu? É o nosso mascote. Mascote, quem tem um tamanho daquele tamanho, Luca? Mascote é sempre uma coisa pequena, tal. Mascote? Mas é porque eu acho o Marcinho fofinho, não dá pra ver a boca dele, que ele tá sempre de focinheiro, mas o olhinho dele é sempre irritado, assim, ó. Olhinho pra baixo, carinha de mal, trocudinho, sabe? Ó, o mascote, aqui entrou alho, aí a gente colocou uma xícara de ketchup aqui, aí você coloca meia xícara de água, ó, meia xícara de água, deixa aqui esse... E ele vai reduzir três colheres de sopa de molho de soja, no outro a gente usou molho inglês, aqui molho de soja, quem quiser usar molho inglês aqui também fica bom. E esse daqui é interessante você deixar reduzir um pouquinho, se você for fazer em casa. Aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar mascavo, quem quiser usar mais pode, quem quiser usar menos pode também. Aí misturamos aqui, você vai fazer o seguinte, ó, pode ser pra cá, cara de gato. Eu arrisco ir com a outra mão aqui, eu vou cortar uma com essa mão aqui, ó, pra esse lado, pra vocês verem, ó, dá pra ver? Nossa, que lindo! Deixa eu tentar fazer do outro lado, se eu não conseguir, perdão. Ó, deixa eu virar aqui, cara de coelho, que tá miando hoje que tá uma beleza, meu. Nunca miou tanto na vida, tá feliz, alguma coisa aconteceu com ele, meu. Nunca foi, tá sempre quietinho, hoje tá falando, parece o Lucas, meu. Olha que coisa linda. Essa parte aqui tem a gordura, ó. Essa parte a gordura, a gordura aqui embaixo, ó. Nossa! Aí deixa eu virar aqui, pronto. E a gordura desafia a faca também, ó. Mas, ó, fica gostoso isso aqui. Aí você vai cortando isso assim. Ó. Gostoso, hein? Tá demais. Olha aqui, ó, quem tá babando aqui, ó. Quer colocar um pouquinho só de azeite? Só pra... Ó, vou puxar a gordura daqui, ó. Ó que belezinha, ó. Aí a gente deixa. Passamos, é, ela... De um lado, do outro, do outro e do outro. Dos quatro lados dela, certo? Isso aí. Aí, ó, esse ladinho da gordura, ó. Vamos tirando e vamos colocando pra cá. E o molho já reduziu, eu desliguei ali, ficou no ponto certo. Ó, essa daqui eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui só tem a gordurinha, mas... Dá pra temperar um feijãozinho com ela, vai ficar espetacular. Fica com sabor de defumado aqui na chapa, ó. A gente tá colocando do lado da farofa. A gente depois coloca o molhinho em cima, que é uma dica pra você arrumar. Parabéns, Renata. A gente já volta, até já. Aqui a pancheta ficou prontinha com a farofa, farofa de bacon. Aí podemos colocar aqui em cima, assim, ó. Vê se tá bom pra vocês, ó. Pra mim tá, é pra você, Lucas. Tá deliciosa. Tá aí do Guedes. Tá deliciosa, você já experimentou, então, né, seu safadinho? Aqui, ó. Mas, ó, e uma dica pra você que vai fazer em casa, você pode colocar na tábua, assim. Muitas vezes a gente não tem, né, ou uma forma, enfim...